O dia 3 de abril de 2016 foi de muita alegria, adoração e honra a Jesus Cristo na festa da misericórdia realizada no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. A animação do evento ficou por conta do missionário Luan Duarte e sua banda da comunidade Naiote de Anápolis que contagiou todos os fiéis para renderem louvores a Deus. É sempre uma bênção de Deus, uma alegria muito grande estar aqui na comunidade Renascidos em Pentecostes. Nós que viemos tão longe, lá de Anápolis, é sempre uma surpresa muito grande. Eu estive aqui antes no Luau da Juventude, foi uma bênção de Deus e as misericórdias e as bênçãos de Deus nesse dia estão se renovando na minha vida, na vida de todo mundo que veio com a gente, toda a banda. E é indescritível dizer como a gente se sente aqui nessa comunidade porque apesar de nós sermos consagrados em uma comunidade, a gente se sente em casa. E é sempre uma alegria estar aqui muito grande com esse povo que está aqui para receber a misericórdia, receber a bênção de Deus. E é, a gente só pode dizer isso nessa comunidade, nessa festa, né? Que é sempre uma bênção, uma alegria estar juntos aqui novamente. Em seguida, o padre Francisco da Paróquia Nossa Senhora da Providência pregou sobre a misericórdia divina revelada na preferência do pai pelos mais fracos. E no Antigo Testamento também, nós encontramos diversas passagens bíblicas que revelam o amor de Deus pelos pobres, pelos pequenos. É viver justamente essa promessa de Deus para nós, de que a misericórdia é a última tábua de salvação. Então nós vivemos o tempo da misericórdia, o ano da misericórdia. E hoje, nessa festa da misericórdia, o nosso coração se alegra por saber que a promessa de Deus se cumpre de derramar em nossas vidas a sua divina misericórdia. Então nós, como católicos, só temos que agradecer e louvar a Deus pela sua misericórdia que se derrama sobre nós e nos faz também mensageiros, instrumentos da divina misericórdia. Além da festa da misericórdia, a comunidade de Renascidos em Pentecostes e a paróquia São Pedro encerraram o segundo cerco de Jericó como forma de preparação para a Semana de Pentecostes 2016, na qual os servos adoraram Jesus Eucarístico por sete dias ininterruptos. A festa também contou com um forte momento de adoração e clamor ao Santíssimo Sacramento, conduzido pelo Padre Carlos Alexandre. A Santa Missa, presidida pelo Padre Moacir Anastácio, coroou um dia repleto de graças derramadas sobre um povo confiante e sedento de misericórdia de Deus. Sendo muito bom, uma tarde muito cheia de fé, muito louvor, maravilhoso. Sendo, bênçãos. E para você, Elisandra, como é que está sendo? Está sendo muito bom mesmo, porque aqui é um lugar muito aconchegante, as pessoas, todo mundo aqui está bom, então está muito bom mesmo. É uma maravilha, né? E assim, todo ano eu participo, né? E só estando aqui mesmo para saber mesmo, né? Porque um louvor desse aqui é que você fica mais... Espírito Santo é bem mais forte.